Chegamos, estamos de volta, é isso aí, mais uma vez, juntinhos, ao mesmo tempo, né, distantes um do outro, eu aqui e você aí, querendo aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, essa aula é para você, que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sexto ano. Bom, eu sou o professor Iago, eu venho lá da escola municipal Faustino de Azulima, eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, nesse momento eu visto uma camisa vermelho vinho, por cima um jaleco branco e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender aqui nessa aula? Aqui a gente vai aprender uma coisinha sobre um tema, sobre um assunto que a gente já viu por aqui, tá bom? Para isso, né, eu queria fazer aqui com você um exercíciozinho de memória, certo? Como professor, na próxima tela eu vou mostrar para você uma imagem e essa imagem tem a ver com o nome desse assunto que a gente já viu por aqui, tá bom? Então você aí do outro lado vai olhar essa imagem e vai tentar pela imagem lembrar do nome do assunto, né, desse conteúdo que a gente já estudou em uma de nossas aulas, certo? E a imagem é essa aí, olha só, qual é o nome do conteúdo? O nome do conteúdo é, bom, ali tem uma barrinha de chocolate, onde um dos cubinhos, não é cubo, mas eu vou usar assim, né, um dos cubinhos ali foi comido, tinha nove, um foi comido, olha só, qual é o nome desse tema que a gente já estudou? Bom, começa com a letrinha F, ó, deixei mais fácil com essa dica, o nome do conteúdo começa começa com a letrinha F, então é claro que eu estou falando da fração, né, e por que que aquela barrinha de chocolate tem a ver com esse assunto, né? De nove cubinhos ali, um foi comido, é a fração um nono, né? Nove embaixo, em cima o número um, fração, pois é. Bom, mas a gente já estudou isso aqui, professor, tem mais coisas para ver sobre fração? Tem, e o que a gente vai ver aqui hoje é uma coisinha bastante interessante, certo? Mas vamos fazer assim, ó, eu tenho aqui uma perguntinha para você, e essa perguntinha é a seguinte, você aí do outro lado lembra o que é uma fração, né? Eu trouxe ali a imagenzinha da barrinha de chocolate, já falei ali qual é a fração que representa aquela barrinha que estava ali, mas você lembra o que é uma fração? A gente precisa saber o que é uma fração, tá bom? Então eu quero te dar um minutinho contando aí na tela para você tentar lembrar, certo? Se você tiver anotações aí sobre esse conteúdo, sobre esse tema, talvez também facilite você lembrar o que é uma fração, tá bom? Bom, então, tempo encerrado. O que é uma fração? Olha só aqui na próxima tela. Quando a gente fala, quando a gente quer saber o que é uma fração, a gente precisa lembrar, a gente precisa entender que tem três ideias que fazem a gente lembrar de uma fração. Três ideias que estão ligadas a esse tipo de número, a esse formato de número chamado fração, tá bom? E as ideias são o seguinte, olha só. Parte e todo. E aí eu trago como exemplo aquela barrinha de chocolate. De nove cubinhos no total, nove é o todo, uma parte foi consumida, ó. Então isso tem a ver com a fração, essa ideia de parte de um todo, tá bom? Um cubinho do chocolate de nove no total, tá? Outra ideia é usar a fração como divisão ou a divisão escrita na forma de fração. Toda divisão, ela pode ser escrita na forma de fração. Por exemplo, se eu quero dividir o número 3 por 5, eu posso escrever isso usando uma fração. A fração 3 quintos. O número 3 em cima, aquele tracinho e o número 5 embaixo. E tem a ideia de razão, né? A ideia de razão, por exemplo, é eu pensar em fazer uma ideiazinha de comparação. Como assim, professor? Digamos que em um campeonato de futebol, de 38 partidas, um time ganhou 31. Então eu tô comparando uma ideiazinha de comparação. Um número total de jogos que esse time fez com o número de jogos que esse time venceu. Então isso dá uma ideia de razão, né? Deixa eu ver como é que eu coloco isso de maneira fácil. De 38 jogos, que é aí o total, uma parte foi vencida. E dá ideia também de parte toda. Veja só que bacana, né? Tudo tá ali relacionado. Então, basicamente, pensou em fração, precisa lembrar dessas três ideias. Certo? Beleza? Bacana? Vamos junto? Vem comigo? Olha só. Até aqui você entendeu o que a gente trouxe sobre fração, né? Essa ideia, essas ideias sobre as frações. Todas essas ideias. A gente teve ali uma situação para cada ideia, tá bom? Isso em uma de nossas aulas que você já deve ter acompanhado por aqui. Então, com mais detalhes, a gente já viu. A ideia aqui só foi relembrar algumas coisinhas. Então, até esse momento do que foi relembrado, o quanto você entendeu, a gente sempre faz esse momentozinho de avaliação, né? Aqui dentro da aula. Então, número 1 em vermelho para pouco. Número 2 em laranja para metade. Número 3 em amarelo para maioria. Ou número 4 em verde para bastante coisa. 30 segundos para você pensar o quanto você entendeu até aqui. Certo? Prontinho. E aí, conseguiu fazer essa avaliação de você mesmo, de você mesma? Então, é isso aí. Vamos lá. Vem comigo, né? E agora, a gente vai fazer aqui aquele famoso joguinho de perguntas e respostas. O nosso quiz que a gente sempre está fazendo aqui quando tem oportunidade em nossas aulas, tá bom? O bom é ter o caderno, ter o lápis, a borracha para fazer rascunho, para fazer anotações e até para fazer cálculos, se tiver necessidade. Ok? Então, vamos lá. Vamos juntos. Olha só. A fração que representa a parte pintada dessa figura. Qual é a fração que representa a parte pintada dessa figura? Eu vou te dar três opções. Primeira opção, a fração 5 por 1. Segunda fração, a fração 1 quinto. Ou terceira fração, a fração 2 terços. Qual dessas três representa a parte pintada da figura? Vou te dar 30 segundos. Prontinho, é isso aí. E aí, qual das três um pouco de suspense? Vamos lá. Próxima tela é a fração 1 quinto. Olha só. De cinco quadrados que tem ali. Um, dois, três, quatro, cinco. Desse cinco foi pintado um em laranja. Olha só. Cinco é o todo. Um é a parte. Aqui a gente tem a ideia de fração que está ligada à parte e todo. Beleza? E aí? Eu sei que você acertou. Nota 10 para você até aqui. Só que a gente tem mais perguntas, né? Mais questões aqui. Olha só. O número decimal que representa a figura. É o número 1,3? É o número 3,1? Ou é aquele número 0,3 com a barrinha em cima? A gente já teve a oportunidade de falar desse tipo de número. Esse número que tem vírgula, onde depois da vírgula aparece uma barrinha em cima, são as dízimas periódicas. Tá bom? Beleza? E aí? Qual dos três? Um tempinho de 30 segundos para você pensar. Um pouquinho de suspense. 1,3? 3,1? Ou 0,3 dízima periódica. Vamos avançar. Parabéns para você que disse que era a dízima periódica 0,3 barra. Por que, professor? Porque aqui, ó, com essa figura a gente encontra uma fração. É a fração 1 terço. O número 1 em cima, o tracinho número 3 embaixo. De 3 quadrados foi pintado 1. Praxa o número decimal, pega o número 1 em cima na fração, divide pelo número 3 embaixo. E quando a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar essa dízima periódica. 0,33333. E esse 3 se repete infinitamente. Belezinha? Prontinho, então é isso aí. Mas, até aqui, com essas perguntinhas, com tudo que a gente já viu, são coisas que a gente já acabou comentando por aqui, que a gente já viu em algum momento, em alguma de nossas aulas, certo? E o que é que tem mais pra gente aprender sobre frações, tá? Aliás, tem coisa ainda pra aprender sobre frações? Tem, e tem bastante coisa, tá bom? Então, aqui nessa aula, eu quero trazer pra você as frações unitárias. Você já ouviu falar sobre essas frações unitárias? Pois é. Se você já ouviu, que bacana, né? Vai reforçar o que você já aprendeu. Caso não, vai conhecer aqui, agora, nessa nossa aula. Certo? Bom, e aí eu trago ali na tela algumas frações. Tem a fração, aquela primeira fração, meio. Essa fração com o número 1 em cima e o número 2 embaixo. Porque representa metade. Depois a fração 1 terço. Depois a fração 1 quarto. Por último, a fração 1 quinto. E aí eu pergunto, o que essas frações têm em comum? O que é que significa ter em comum? Uma característica que aparece em todas elas. Então, o que é que elas têm em comum? Eu sei que você já deve ter visto, mas caso não, ou caso já conseguiu perceber, 30 segundos aí, né? Aliás, nem precisa. O que é que essas frações têm em comum? O número 1 lá em cima, em laranja. Eu botei em laranja justamente pra gente perceber que todas elas têm lá em cima o número 1. E só lembrando que esses números que ficam em cima, na fração, são chamados de numeradores. Então, todas essas frações, o numerador é o número 1. E eu tenho certeza, né, que você conseguiu perceber isso. Por isso que eu nem dei o tempo de 30 segundos, tá? Porque é muito fácil olhar e ver que em todas elas a parte de cima é o número 1. Beleza. Mas, o que é que tem a ver, professor, todas essas frações terem lá em cima o número 1? Bom, é justamente o que a gente chama de fração unitária. São aquelas frações onde o numerador é o 1, é o número 1. Então, se a fração tem numerador 1, ela é chamada de fração unitária. E unitária vem justamente de 1, certo? Beleza? Tranquilo de entender isso? Tá, mas vem comigo aqui na próxima tela, né? Como funcionam essas frações unitárias na reta numérica? Lembra, na reta numérica, a gente também teve oportunidade, em uma de nossas aulas, de trazer a reta numérica, inclusive, né, pra colocar dentro dessa reta numérica números decimais, né? E alguns desses números decimais, números racionais, né, vinham em forma de fração. E aí a gente precisava localizar essa fração na reta numérica. Beleza? Bom, então, como é que essas frações unitárias, elas ficam dentro da reta numérica? Como é que elas aparecem, né? E o que é que acontece de interessante quando essas frações unitárias estão colocadas dentro da reta numérica? Acontece uma coisa muito bacana. Olha só. Eu fiz ali, né, eu só peguei um pedaço da reta numérica e expandi ela, né? Dei um zoom pra ficar maior. Só peguei a parte que vai do 0 até o 1. E aí eu vou pegar aquela fração ali, ó, que eu grifei, um meio, que a gente sabe que escrito na forma de número decimal é 0,5, porque o 1 em cima dividido por 2 embaixo dá 0,5. 0,5 é um número que, se for colocar dentro da reta numérica, fica entre 0 e 1 e fica exatamente no meio, tá? Então, por isso que a gente fez ali o tracinho e tá colocando ali a fração meio, que é o número 0,5, tá bom? Da mesma forma, o número 1 terço. 1 terço, se a gente pegar o número 1 em cima, dividir pelo 3 embaixo, dá uma dízima periódica. E a dízima periódica é 0,3 com a barrinha em cima, porque esse 3 se repete infinitamente e é isso que significa a barrinha. Então, vamos colocar isso na reta numérica, tá? 0,3, que é uma dízima periódica, tá mais próximo do 0, tá entre 0 e 1, tá bom? E fica mais próximo do 0. Então, a gente vai tentar colocar ali na reta numérica dessa forma, tá? Por que que 0,3 está entre 0 e 1? Pense em 0 reais e 1 real. 0,3, vamos imaginar como 30 centavos. 30 centavos, tá entre 0 reais e 1 real. Então, eu coloquei ali, ó, mais próximo do 0, tá bom? E tá antes da fração meio, ok? A fração 1 quarto, aí você vai pegar o número 1, vai dividir pelo número 4. Fazendo essa divisão, que eu já mostrei em alguma de nossas aulas como faz, dar o número decimal 0,25 ou 25 centésimos, tá bom? Então, 0,25 tá se aproximando um pouco mais do 0. Então, ele vai estar na frente do 1 terço. 1 quarto vai estar na frente do 1 terço, porque 1 quarto é 0,25, tá mais próximo do 0. Então, a gente vai colocando ali, mais ou menos onde é que fica, porque não tem como dizer qual é o local exato, tá? Porque a gente tá fazendo isso ali com rascunho. Então, foi colocado ali, olha só onde ficou 1 quarto. Também tá entre 0 e 1. E agora, por último, a fração 1 quinto. Você pega o número 1, divide pelo número 5, o resultado dessa divisão vai dar o número 0,2. E 0,2 tá mais próximo do 0, tá bom? Então, a gente vai pegar essas frações, colocando ali, ó. Então, coloquei 1 quinto, que é 0,2, 0,2 é menor que 0,25, então, ele fica mais próximo do 0, tá bom? O que é que todas essas frações unitárias têm em comum? O que é que todas elas têm? Inclusive, eu até circulei os números ali na reta numérica, né? O que tem de interessante na reta numérica com as frações unitárias, é que todas elas, absolutamente todas, ficam entre o 0 e o 1. E quanto maior for o número que tá embaixo, mais próximo do 0 fica a fração. Olha só que coisa legal, né? 1 meio tava no meio, 1 terço, ó, o número lá embaixo, que é o denominador, aumentou. Era 2, virou 3, então, foi ficando mais próximo do 0. 1 quarto, ó, de 3 aumentou pra 4. Diminuiu o número decimal, ficou mais próximo do 0. Então, quanto maior for o número de baixo na fração unitária, quanto maior for o denominador da fração unitária, essa fração unitária fica cada vez mais perto do 0, tá bom? Beleza? Então, temos aí as frações unitárias e todas elas têm essas características, tá? Fica entre 0 e 1 e quanto maior o número de baixo, que é o denominador, mais próximo a fração unitária fica do 0. Beleza? Bacana? Bom, então vamos organizar aqui as nossas ideias. Vamos deixar isso aqui tudo esquematizado, bonitinho. Bom, fração unitária, como a gente já viu, são aquelas frações que têm denominador 1. E todas essas frações unitárias, todas representam valores menores que 1. Fica entre 0 e 1 e todas elas são números menores que 1, tá? Vai ficando cada vez mais perto do 0, cada vez que a gente aumenta o número de baixo na fração, como eu já falei e estou repetindo de novo, pra que você entenda, tá bom? Tem numerador 1, fração unitária, toda fração unitária vai representar um valor menor que 1. Beleza? Tranquilo? Ideias organizadas, né? Vamos testar, vamos saber se você entendeu mesmo. Agora é hora do caderno, lápis, a borracha ou caneta. Vem comigo pra que você possa fazer aí o seu rascunho. E aí eu tenho uma pergunta, olha só. Entre quais números na reta numérica está a fração unitária 1 centésimo? A gente lê assim essa fração, tá? 1 em cima, numerador 1, denominador 100, o nome da fração, a leitura da fração é 1 centésimo. Então, entre quais números na reta numérica fica essa fração unitária 1 centésimo? Olha só, eu vou te dar 30 segundos pra você pensar. Muito embora você nem precise. Beleza? Prontinho. Entre quais números na reta numérica está a fração unitária 1 centésimo? Um pouquinho de suspense. Mais um pouquinho de suspense. Bom, eu tô fazendo muito suspense, na verdade, essa pergunta é bem fácil. Por quê? Aqui você nem precisa fazer cálculo, tá bom? A não ser que você queira. Porque a gente acabou de ver que se a fração é unitária, ela fica entre 0 e fica entre 1. Então, se 1 centésimo é uma fração unitária, como de verdade é, porque lá em cima é o número 1, então ela vai estar entre 0 e 1. Mas se você quiser ver mesmo, citar, se é isso mesmo, olha só, a gente pode usar a calculadora pra ser mais rápido e ver que essa fração unitária é um valor que é menor do que 1 e, né, fica entre 0 e 1. Como é que você faz isso? Você pega o número 1 e divide por 100, fazendo na calculadora. 1 dividido por 100 igual 0,01, tá bom? E esse número 0,01 está entre o número 0 e o número 1. Inclusive, 0,01 está mais próximo do 0, tá bom? Tá bom? Beleza? Tranquilo? Bacana? Então, é isso aí. Vamos fazer mais um momento de avaliação, agora avaliar tudo o que você viu nessa aula e pra você fazer isso com você mesmo, com você mesma, eu tenho essa pergunta. E o bom é que você responda essa sua pergunta no seu caderno, no caderno que você usa pra estudar matemática e depois você pode ler a sua resposta, tá? Qual parte do conteúdo dessa aula você gostaria que caísse em uma prova? Olha só, digamos que eu fosse fazer uma prova com você desse assunto e te perguntasse qual parte desse assunto, do assunto que estava nessa aula, que você gostaria que caísse na prova. Você vai responder essa pergunta, você precisa ter lembranças de coisas que você viu na aula e essas lembranças vão te dizer onde é que você teve mais dúvida, onde é que você teve menos dúvida, onde é que precisou de mais atenção, onde é que precisou de menos atenção e em tudo isso você está avaliando o você mesmo, o você mesmo. Tá bom? Então, é isso aí. Eu espero, nós esperamos que você tenha curtido a nossa aula, tá bom? Aqui a gente curtiu bastante, mas a gente vai ficar por aqui dessa vez, tá bom? Então, desde já até a próxima. Não esquece, tá? Nosso recado de sempre, vamos acreditar nisso sim, que matemática não é problema, matemática é solução, tá bom? É isso aí, valeu, bye, bye.